Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp. E agora uma novidade, estamos comprando e também vendendo as suas contas. Segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. Os Tots estão chegando, tem muita gente nova iniciando no FIFA 22. O jogo ficou de graça aí pra todo mundo. Você deve estar passando por uma situação assim, de que os times vão ficar estratosféricos. Então a gente vai ter jogadores todos acima dos de 90, 92 de overall. E vai ter uma discrepância muito grande pra galera que está chegando. Pra galera que geriu mal o seu clube. E pra galera que já tem milhões na conta. Como que você vai igualar isso? Como que você vai ter um time competitivo pra chegar perto desse pessoal? Então eu trouxe uma conta aqui que faz tempo que eu não mexo nela. Essa conta está com 5 meses parada. Imaginem que a minha situação está bem próxima da de vocês. A gente tem 90k em caixa e temos esses jogadores aqui pra escalar. Exatamente esses, eu não tenho mais. Então eu tenho que colocar 3 posições, 4 posições aqui e com 90k. O que eu faço pensando a curto, médio e longo prazo pra gente ter uma equipe boa? Qual é o meu planejamento? Como que eu coloco mais 4 jogadores aqui pra eu ficar a par competitivo das pessoas? Eu sei que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, o Rudiger, o Hernandes, o Marquinhos e o Walker ainda jogam. Acredito que o Griezmann também joga na ponta tranquilo. E o Zidane já está bem abaixo de todos os jogadores que estão saindo agora. No banco de reserva, todos os jogadores aqui são ultrapassados, excerto o Darmian. O Darmian ainda joga tranquilo pela lateral. Aí nós temos o Ozzy, o Piquet, o Martínez e o Guinta. Como que eu vou transformar esse time aqui o máximo competitivo pra gente? Como que você vai ter um time ouro daqui pra frente? Como que você vai melhorar o teu time? Óbvio, o jeito é mais fácil. Tu pode simplesmente aí passar o cartão e comprar FIFA Points ou comprar Coins, enfim. Mas eu vou falar aqui do modo na raça, do modo gratuito. Do modo onde você consegue realmente melhorar a tua equipe sem gastar um tostão. A gente vai entrar agora nos Tots da Premier League. Toda vez que entra no evento, a gente tem a aba Objetivos. E a aba Objetivos geralmente te entrega dois ou um jogador por evento. Então se a gente entrar aqui em Objetivos, a gente tem a oportunidade de ter um Parejo. O Parejo é uma carta competitiva? Não é. Mas é uma carta que quebra o galho demais. Ele é muito bom jogador. Colocar ele como Sombra, ele joga de segundo volante. Colocar ele como Caçador, por exemplo, ou Finalizador, ele joga como Meia. Então é uma carta boa, não é uma carta ruim. Óbvio, a galera vai estar jogando aí com diversas outras cartas melhores. Mas sempre você tem no seu clube cinco jogadores bons. E aí você começa a completar o teu time com jogadores medianos. E o Parejo você não vai gastar nada. Deixa as suas Coins realmente pra contratar caras pontuais. Quando você for fazer um SBC, por exemplo, tá rolando o Gomes. Que saiu o review dele no canal hoje aí, meio dia. Como que eu faço o Gomes? Como que eu trago o Vela, por exemplo? O Vela é um jogador bom de trazer? O Vela é um jogador ruim de linkar. É bom trazer ele pro meu clube? É um jogador barato. Vale a pena? O Boscagli é um jogador barato. Vale a pena? A gente tem um Zidane lá pra linkar com ele. Vale a pena trazer um cara desse barato? Pra gente tampar uma posição por enquanto? Pra depois fazer outra? Vale? Não gastem as suas Coins em DME. Tenta fazer o DME realmente com cartas que você tem no seu clube. Então, exemplo. Eu mostrei aqui Ozio, Piquet, que são cartas que já estão ultrapassadas. Esse overall, por exemplo, esse zagueiro aqui é um zagueiro francês. Poderia linkar verde com o Zidane e é um elenco 83 pedindo um TOTW. Então, se a gente olhar aqui, só de TOTW. Faz tempo que eu não mexo nessa conta. Temos quatro TOTWs. Sendo que, por exemplo, o Ginter é um jogador bem usável. É um lateral com 90 de pace. Então, tenho que ser temerário com o Ginter pra pensar em mandar ele ou não. Mas o Walker Peters, que é 84. E o Ito, que é 8,5. Eu posso mandar tranquilo. E aí, jogadores ouro comum. Nós temos, ó, Kane. O Wright, que é um icon que a gente não usa e ele é bem ruim. Nós temos aí Sancho, Parerro, Insim, Matheus Nunes, que foi uma carta de DME, também de objetivo. Tá vendo? Tem alguns 8,4, alguns 8,3. E aí, você pode, com essas cartas que você não utiliza, trazer jogadores pontuais pro seu elenco. Então, a gente tem o Boscagli aqui. Tem o próprio Vela. De repente, você falta um ponta pra mim. Tenho dois icons. Pode vir. Você pode, também, facilitar a sua vida trazendo icons. Temos diversos icons de DMS baratos, que são bons jogadores, como o Petit Volante. Que já linka ali o Boscagli, que eu mostrei pra vocês. Ou atacantes muito baratos, como o Van Persie. Nós temos jogadores como o Nedved, que é meia e também joga muito bem. É bem barato. Você poderia ter jogadores ali, que facilitariam o link da sua equipe. Você contrataria jogadores pontuais. Então, por exemplo. Vamos supor que o Zidane aqui é o Petit. A gente já inverteria os dois aqui. E eu conseguiria colocar o Boscagli aqui. A gente já teria uma linha de zaga perfeitinha aqui. E a parte do lado esquerdo também. Tem posições. Você pode, tranquilamente, usar jogadores ultrapassados. O próprio Gol. Uma ocasião dessas. Então, a gente tem o Mendy aqui. Eu poderia linkar com o Rudiger. E o Mendy vai quebrar o meu galho aí, por enquanto. Depois, mais pra frente, a gente dá um upgrade no Mendy. Então, quando você monta uma equipe. Existem posições que são primordiais. Que realmente precisam ser um jogador de valores. Mas, posições que podem ser barateadas. Na minha opinião. Goleiro. Pode ser um goleiro ouro. Não adianta. O goleiro, se ele for bugadinho. Ele aguenta tranquilo ali o tranco. Conforme sobrar dinheiro. Você vem aqui e realmente compra um goleiro. O goleiro é a última posição que você tem que ser ligado dentro da sua equipe. Uma outra posição também. Que ainda jogam jogadores como. Mendy. O Mendy joga tranquilo por aqui ainda. É uma carta que se você analisar ela. Ele tem pique e aceleração 92. Você colocando sombra nessa carta. Ele vai correr 99 ainda. Vai ter bons índices de defesa. Se você colocar âncora também. É uma carta que ainda joga por muito tempo. Certo? Então, você pode economizar e colocar ele aqui. Eu trouxe o Mendy aqui. Mas, qualquer lateral de qualquer liga. Pode fazer link para a sua equipe. E aí, conforme você for jogando. Com o tempo. Você vai arrumando. Vai colocando outras opções. Poderia tranquilamente usar o Ginter aqui. E linkar também o Rudiger. Olha só. O Ginter joga tranquilo pela lateral. Posição de lateral e goleiro. Não são posições que precisam, determinantemente, ser jogadores de ponto de nível. Os pontas também. Tem muito jogador bom que corre. Então, por exemplo, aqui. Na nossa equipe, eu poderia colocar o Dias. Dias. Faz muito tempo que eu não jogo. Para vocês verem. O meu Dias ainda estava no Porto. O Dias já está no nível. Mas, o Dias, por exemplo. É uma carta que tem 90 de pace. Para fazer a ponta correndo, pode ser muitas cartas. As posições que realmente você precisa tomar cuidado são zagueiros, meio campistas e atacantes. Então, ali, se eu tenho 90k, com certeza eu ia colocar um volante aqui que ia segurar o tranco para a gente. Por exemplo, no nosso elenco aqui, a gente não tem ninguém ali compatível. Imagine que o Zidane aqui seja o par erro, por exemplo. Eu teria que colocar um volantinho mais bugadinho aqui. Um volante até 100k. Então, vejam que eu conseguiria montar uma equipe tranquila aqui. Conseguiria colocar um volante aqui para a gente e um ponta. E a gente já poderia ir para o jogo. Colocaria o par erro aqui para linkar o Grisvo. E aí, colocaria outra alternativa aqui. Isso é válido também para qualquer formação. Por exemplo, formação no 4-3-3 com dois pontas. Eu dei um exemplo aqui da 4-4-2. Porque os pontas, galera, não vão estar dentro da área. Os jogadores da frente são mais importantes. É onde vão fazer mais gol. O ponto é uma posição onde o cara vai correr e vai tocar para dentro. Então, imagina que esses dois caras aqui, esses seis caras, são o esqueleto do time. O restante você pode economizar tranquilamente. Foquem nos dois zagueiros, nos dois volantes e nos dois ATAs. É aí que tem que ter o maior orçamento do clube. Às vezes eu vejo, por exemplo, um time bastante desequilibrado. Vou colocar uma carta aqui, por exemplo. Sei lá, enfim. Vou colocar o próprio par erro aqui que a gente já comentou. Aí na lateral, o cara tem um lateral de 500 mil. De 500k. E um time aqui que poderia reforçar as posições centrais aqui. As posições primordiais para ter uma equipe equilibrada. E o cara está com um volante aqui de 70k ainda. O maior orçamento de vocês tem que estar realmente nas posições que vão definir. Outro detalhe. Muita gente que está começando agora, até mesmo as pessoas que jogam por muito tempo, tem cisma de jogadores por set de química. Pensem que aqui é a lateral esquerda. Aliás, acho que é melhor ainda. Vamos fazer assim, ó. Que aí vocês vão entender bem o que eu estou pedindo aqui. Deixa eu colocar ele aqui na ilha. E aí vocês vão entender. O Hernandes agora, nesse exato momento, ele está com 8 de química. Porque o meu treinador é da série A. Jogadores com 7 de química, rendem. Jogadores com 8 de química, rendem. No mínimo de química, 7. Mas o mais importante é o entrosamento da equipe. Está vendo lá que está 65? O entrosamento da equipe sempre deve ter 100. Os jogadores, no mínimo, 7. Abaixo de 7, ele começa a perder status. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Ginter e clicar nele. Está vendo? Ele está com menos 10 em tudo. Quando o jogador está com 5, ele está neutro. 6, 7, 8, 9 e 10 de química, ele começa a ser adicionado. Quanto mais química, mais adiciona os stats. Então, se você clicar aqui no Zidane. Ele está mais 8, mais 4. Ele está com 10. Por que eu estou falando isso? Às vezes, você vai olhar aqui, por exemplo. E vai querer um cara para dar 100% de química. Eu acho que eu tenho dinheiro no clube. Aqui. O mais importante é ter entrosamento 100%. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, no banco de reservas com o Hernandes. Só porque o Hernandes vai ficar com 8 de química. Bota o melhor jogador para jogar. O importante é ter entrosamento 100%. Então, imagina que o nosso entrosamento ali é 100%. E aí, você joga com o Dinhe. E continua 100% de entrosamento. Joga com o jogador melhor com 7 de química. Que, no caso, seria o Hernandes. A química individual não interfere em nada. Vai cair minimamente os stats do jogador. Você nem percebe. Para provar isso, tem diversos profissionais que jogam com 3 caras com 7 de química. Joga com, no máximo, 3 jogadores com 7 de química. Por quê? Porque se você colocar um a mais, você não tem 100 de entrosamento. Mas você poderia, tranquilo, fazer uma equipe só com 7 de química. E jogar e performar a mesma coisa. E aí, rapaziada. Você administrar isso é muito importante. Óbvio. Sempre vai ter um jogador ou bom, por exemplo. O Dharmian eu considero melhor que o Walker. E vai estar lá no banco. Porque a necessidade do Walker me traz o Rudiger, por exemplo. E aí, é válido você ter essa troca. Porque aí, você está adicionando um cara muito bom. E um cara que é bom. A gente está discutindo aqui o Walker com o Dharmian. O Dharmian é melhor, mas o Walker não deixa a desejar. É diferente das escolhas de químicas aqui que a gente vai fazer. Você gerir a sua equipe, ter um time bom, nada mais é do que as suas próprias escolhas. Não dá para você ficar desmontando a sua equipe, trocando toda hora e perdendo a oportunidade. Principalmente as oportunidades gratuitas do jogo. Então, na aba objetivo aqui, voltando. A gente não tem só o Parevo. A gente tem também o Mauro Júnior. Que é um lateral que quebra um galhaço. Já poderia linkar, por exemplo, com o nosso Marquinhos. É um lateral do PSV. Corre 96. É uma boa carta. No Feras de Prata, por exemplo, os jogadores de Prata. Sempre tem um jogadorzinho ou outro bonzinho também. Olha o Sadidic. 83 de Pace, 83 de Defesa e 86 de Físico. Seria uma bela carta para a gente começar. No Marcos também, a gente tem o que? Os Swaps. Então, vocês também podem fazer os Swaps de graça. E trocar pelas opções. E a gente tem um vídeo aí dos melhores Swaps. Das melhores escolhas dos Swaps. Só vê aí dentro do canal. Então, se a gente clicar aqui. A gente tem a oportunidade. De também, aqui dentro dos Swaps. Trazer, por exemplo, um goleiro. Um Dalglish, um atacante. Está bem tranquilo de fazer. São 7 tokens. Nessa primeira parte. Aí, está disponibilizando 9 tokens para você. E você já poderia ter um atacante. Fenomenal, que é o Dalglish. Então, quem está começando agora. É primordial. Escolher o Dalglish Moments. Coloca ele lá na frente. Você monta uma equipe em volta. Com certeza. Na Premier League. Vai vir um TOTS de objetivo. E esse TOTS de objetivo. Poderia linkar com o seu parejo. Ano passado. A EA mandou o Rodri. E o Rodri. Já linkaria com o parejo. Então, perceba que. Quanto mais jogadores você fizer. Mais você guardar. Menos você gasta. E aí, você usa realmente as suas coins. Para fazer contratações pontuais. Você viu a nossa equipe lá. Estava faltando um lateral direito. E um zagueiro. Cara, você vem aqui na lista de transferência. E pasmem. Com 90k. Eu consigo escolher um jogador. Vou colocar aqui. Premier League. Vou colocar posição volante. Cartas especiais. Porque já tem bastante carta aí no mercado. Vou colocar preço máximo. 100k. Vou colocar preço mínimo. 30k. Olha só. As opções que nós temos. Eu poderia trazer. O Maguim. Que está com preço de compra já. 100k. Ele está. Menos de 100k. E uma baita carta. Poderia trazer o Nubble. Que está 36k. O mercado está muito barato. Posso trazer o Tillemans. Que é um cara 5 de pé ruim. Mas o Nubble também está uma super escolha. Então, lembra? Uma boa dupla. Nubble e Petit. Se a gente tivesse feito Petit. Eu poderia agora comprar o Nubble. Vai sobrar 60k para a gente. Aí, eu vou trazer um ponto à direita. Da Premier League. Vamos colocar aqui. Posição. PD. Só dando um exemplo. Especial e 100k. Vamos ver as opções que nós tínhamos. Poderia trazer o Cole. Que joga tranquilo. Gabriel Jesus. Que joga tranquilo por 100k. Tem bastante opção, galera. Trincão. Saca. Isso porque eu procurei só PD. O Adama. Para correr para caramba na ponta. Saca. Maresca. É super liso. É uma cartinha muito boa. Acho que quando a gente começou esse vídeo. Você olhou a minha equipe. E você pensou. Mas nem ferrando. Que ele com 90k. Ele vai conseguir colocar 4 caras. Você viu que a gente fez um bem bolado. Pegamos jogadores de graça. A gente conseguiu montar uma equipe equilibrada. É assim que se monta uma equipe equilibrada. Para você disputar a FUT Champions. E disputar contra os melhores elencos aí. Pelo menos você vai dar muito trabalho. E aquelas partidas. Se o seu time vai estar equilibrado. Você vai ganhar mais partidas por conta disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo de como gerir aí o seu clube. Ter uma equipe boa. E aí aquilo. Depois que você montou o seu time ali. Seu time está montadinho. Vai jogando. Vai abrindo as premiações. Vai acumulando as coins. E vai melhorando as posições. Faz um DMA ali. Tenho 300k de coins. Sempre tenta gastar 70% em cartas. Se você não usa. Uns 30% de coins. E aí você sempre vai ter coins. Para ficar girando e trocando. Seus jogos dos melhores jogadores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto demais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão. E foi. Fala galera. Eu juntamente com o Vitão. Trabalhamos duro todos os dias. Para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude nos deixando o seu like. E se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.